O primeiro ponto é avaliar se você fez a sua parte nesse processo de reconstruir intimidade. Isso é assumir as rédeas da sua vida. Porque quando você olha assim, a minha relação não tem intimidade. Mas será que eu estou fazendo a minha parte? Será que eu estou admitindo para mim o que é importante? Será que eu estou comunicando isso a ele? Com uma comunicação não violenta? Não é só falar, é falar de forma não violenta e estabelecer uma solução juntos. Se você trouxe a sua demanda para o outro e o outro não pode ou não quer atender a sua demanda, também pode acontecer. Porque aqui eu estou achando um mundo lindo, onde eu trago a minha demanda para o outro. E daí a gente conversa e a gente soluciona junto e... Pois é, linda! Ficou lindo! Mas daí também tem um outro lugar, onde eu trago a minha demanda para o outro. Que é que me parece... Eu não sei, né? Se a minha aluna está se comunicando de uma forma não violenta. Se ela está tendo intimidade consigo. Se ela está admitindo para ela o que é importante. E se ela está comunicando isso aí. Então, o primeiro lugar é saber se ela está fazendo essa parte. Eu sei que ele não está fazendo o que ela está pedindo. Mas eu não sei se ela está pedindo da forma certa ou se ela está cobrando. Isso eu não sei. Então, o primeiro lugar é se você estiver se expressando da forma errada. Se você estiver não se expressando. Não admitindo o que você quer. Não se colocando. Tipo, ah, ele não faz preliminares. Mas para você é óbvio que ele devia fazer preliminares. E você não está pedindo. Então, peraí. Preciso olhar para isso. Toda vez que eu acho que é óbvio algo. Estou tendo uma comunicação violenta, por exemplo. Então, preciso olhar se estou fazendo a minha parte. Tá? Então, se você não estiver fazendo a sua parte. Então, já volta. Ok, vou fazer a minha parte. Agora, estou fazendo a minha parte. Comecei a admitir para mim. Comecei a falar para ele de uma forma não violenta. Só que, mesmo assim, não adiantou. A gente não chegou a uma solução. Que é o caso da minha aluna. Não chegou a uma solução. Ele não mudou. Ele não atende a minha demanda. A minha demanda, ele não atende. Então, pode ser porque ele não quer. Pode ser porque ele não pode. Né? Por algum motivo. Pode... A gente tem que olhar para duas questões. A primeira questão é. Ok. Ele não atendeu a sua demanda. Porque o que você pede é indigno para ele? Ou pode ser até que não seja indigno. Mas é algo que é muito pesado para ele. Para ele... É difícil para ele fazer aquilo que você está pedindo. Ou pode ser uma outra questão também. Que pode ser que você esteja vivendo uma relação abusiva. Isso também deve ser considerado. Tá? Pensando sobre essa primeira questão. Muitas vezes você pede algo. E o outro não pode te atender. Às vezes é algo importante para você. Mas o outro não pode te atender. Eu, por exemplo... Eu tenho muita vontade de... Eu já fiz aula de dança de salão. E eu tenho muita vontade de fazer aula de dança de salão. E, lógico, eu gostaria de fazer essas aulas com o meu parceiro. Eu já falo para o meu namorado. Que a gente vai ser os velhinhos que vão ficar na dança de salão. Porque eu quero dançar. Ele falou que também quer. E lindo, né? E daí eu faço o pedido para ele. E ele aceita. E está tudo bem. Mas no meu relacionamento anterior... Eu falava sobre isso. Sobre dançar. Que é uma coisa que eu quero muito voltar a fazer. E ele falou comigo não. Comigo não. Eu tenho fobia de dançar junto. Dançar de salão. Eu tenho fobia disso. Eu não vou fazer isso. Por você. Ah, é um... Por causa disso é um relacionamento abusivo? Não. Ele não pode. Tipo, para ele... É algo que... Para ele é difícil. Ter que dançar. É algo que... Tipo, ele tem fobia. E a gente tem fobia de cada coisa, né? Eu tinha fobia de bexiga. Então, dá me levar para uma festa de criança para ver se eu ia. Eu não ia. Eu tinha fobia de bexiga. Daí eu fiz uma sessão de hipnose. Com um hipnólogo chamado Antônio Nóbrega. Maravilhoso. E eu me curei. A Tânia falou. Como é importante uma conversa assertiva. Temos tanto que aprender. Me atendendo. Então, é a questão da conversa, né? Porque conversas difíceis é igual solução. É difícil conversar. Você vai incomodar o outro. Mas se você não conversar, você não soluciona. Né? Então, a gente precisa conversar. Tá? Então, muitas vezes a gente vai pedir alguma coisa para o outro. Que o outro não vai poder atender. Tá? Como eu já tive pessoas que falavam assim. Ah, mas eu quero fazer sexo BDSM. Que é importante para mim. E a minha parceira não quer. Tipo, se você fosse comigo também, eu não ia querer. E não é porque eu não ia gostar. Se meu namorado falasse que quiser, queria. Eu falava. Não é porque eu não gosto dele. Porque isso, para mim, não faz o menor sentido. Entende? Então, muitas vezes, não é que a pessoa não gosta. Não se importa. É porque não dá para ela aceitar o seu pedido. Né? No caso da minha aluna. Né? Ela diz que ele quer fantasiar sobre outras mulheres. E ela não quer. Então, ela também está falando mão para ele em um determinado momento. Porque isso, para ela, pede ela em algum lugar. Tá? Então, muitas vezes, o outro não vai atender o que a gente está pedindo. E não é porque ele não se importa. É porque é demais para ele. Tá? Daí você tem que avaliar se faz sentido ou não estar nessa relação. Ok. Tipo, se eu me relacionasse com uma pessoa que tem um sexo que ela usa o termo machista, que ele não faz preliminares nela, que ele não se importa, e eu pedisse para ele e ele não fizesse por mim, para mim não dava. Tipo, eu podia ser o cara mais maravilhoso do meu mundo. Mas eu não conseguiria viver uma sexualidade dessa forma. Porque a sexualidade, para mim, para mim é muito importante. Então, para mim não daria. Então, tipo, eu sinto muito, mas não dá. Então, para mim não ia fazer sentido. Só que isso são os meus valores. E tem uma sexualidade tântrica. Mas pode ser que para outra pessoa, está tudo bem. Então, assim, não tem certo ou não tem errado? Tem aquilo que é importante para você. Lembra o que eu falei? Intimidade com você. Você admitiu que é importante para você.